Olá, meu nome é Davi, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho dois filhos, dois filhos adolescentes. Creio que o meu maior desafio foi o desafio de ser pai, que está constituindo uma família. Eu cursei licenciatura da computação pelo Claretiano e atualmente eu estou fazendo um curso na Digital House em São Paulo de Full Stack. Então eu estou consolidando a carreira, fazendo mais uma aperfeiçoação que já faz um tempo, aproximadamente 10 a 15 anos que eu trabalho como Full Stack. O conceito hoje tem se fortalecido mais, porque o Full Stack é aquele que trabalha tanto no back-end quanto no front-end. E no início da carreira, quando eu comecei, ainda fazia sistemas desktop, a gente já trabalhava como back-end e front-end. Nós tínhamos que já montar toda a interface visual, quem já trabalhou com o sistema desktop sabe disso, você precisa fazer tanto a parte do back-end quanto front-end. Mas hoje esse conceito é mais bem definido, atualmente eu trabalho com o MVC, C Sharp para a web, eu migrei do desktop, fui para a web, apesar de ainda ter conhecimento na área do desktop, ainda desenvolveram algumas coisas na área do desktop. Hoje está tudo está evoluindo, indo para a nuvem, e o usuário hoje com a onda dos smartphones, aplicativos, com a evolução da internet, a tendência, não há como fugir dessa tendência, é estarmos migrando tudo para a web, tudo para a nuvem. Então esse foi um dos motivos, eu creio que o profissional da área de tecnologia, principalmente o desenvolvedor, ele precisa evoluir com o tempo, independente da idade dele, ele precisa se aperfeiçoar, está sempre estudando, é o meu caso, eu estou sempre estudando, tanto online quanto presencial. Então esse curso que eu estou fazendo agora pela Digital House, ele é um curso presencial, com algumas aulas online, então eles mesclam esses dois elementos para estar ensinando. Então, nós estamos sempre evoluindo, então é um hábito meu, é um costume, eu estou sempre estudando, estou sempre me interando de tecnologias novas, como por exemplo, essa plataforma nova que é o Node.js, que utiliza o JavaScript, tanto para o back-end quanto para o front-end, então esse conceito de evolução é um conceito muito importante. Eu creio que o maior desafio que eu tive na carreira, foi um desafio onde eu trabalhava como desenvolvedor para uma empresa, e essa empresa fechou as portas. Isso faz aproximadamente três anos, ela fechou as portas e todos os funcionários foram demitidos, inclusive eu, devido a isso. E surgiu um desafio, que nesse momento que eu fiquei desempregado, surgiu ao mesmo tempo a ideia de desenvolver um sistema para a web, para cuidar de rastreabilidade. Então, eu desenvolvi do zero, fiz tanto o back-end quanto o front-end. Eu vou compartilhar ele rapidamente aqui. É um sistema que cuida da rastreabilidade de produtos de frutas, verduras e legumes, que indica a origem do produto e indica o destino. Então, o consumidor final, através de um código de barras, ele pode saber de onde o produto que ele comprou, aonde foi produzido, qual foi o local que ele foi intermediado, tudo através da geração de um QR Code. Então, o sistema, ele gera essa etiqueta com um código único, o produtor rural, ele cola a etiqueta na caixa e quando chega no supermercado, o usuário final, ele tem exatamente a rota que esse produto fez, como o vencimento do produto, código de barras e etc. Então, como profissional, eu creio que esse foi o meu maior desafio, num momento de muita incerteza. O país também estava passando por uma situação que você não conseguia emprego. Então, isso foi um desafio que eu tive que superar sem ter recursos, sem ter muito chão aí, muito fundamento para estar fazendo, mas nós conseguimos construir esse projeto e alavancar ele. Hoje, hoje ele roda, ele atende diversos meieiros, que eles chamam no SEAS e atende diversos produtores no interior aqui de São Paulo. A razão pela qual eu estou me inscrevendo para trabalhar na RUB é assumir novos desafios. Eu gosto de novos desafios, não é apenas pelo salário. Claro que o salário é algo importante, os benefícios são algo importante. A empresa parece ser uma empresa idônea para estar trabalhando, mas o principal interesse é estar oferecendo conhecimento, oferecendo a possibilidade de gerar soluções, de integrar tecnologias novas, e estar oferecendo para a empresa e tanto para o usuário final da empresa, novas soluções. Para que a empresa também possa evoluir, crescer mais, e que eu possa ser um agregador de tudo isso. Que eu possa estar sendo alguém que agrega valores à empresa e entrega valor ao usuário dessa empresa. Então é isso, eu agradeço pela atenção, um abraço.